Eu ia gravar um vídeo de Build Battle, mas daí eu vi que a nova atualização do Minecraft 1.14 veio, nova snapshot na verdade, e né, eu já mostrei pra vocês as novas vilas, então vocês devem estar pensando, ah, mas você já mostrou isso, porque você tá mostrando de novo, opa. Eita, bicho, essa lava não era pra tá aqui não, ai meu Deus do céu, ai, 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 água, água, rápido, meu Deus, ah, ah, que isso, velho, eu vou ter que inundar essa vila, é inundar ou inundar, não me lembro, acho que é inundar, mas olha, tem algumas casinhas novas, não, velho, eu sou besta, Qualquer bloco, não importa Ok Vieram as novas casas, essa pelo jeito tá de... Meu Deus do céu, coitado do vila A porta tá bugada Meu Deus Que estranho, velho Tá, os caldeirões aqui mudaram Olha, essa casa aqui não tinha antes Essa casa aqui não tinha antes Agora é a nova casa do ferreiro Gostei, velho, ficou legal Essa daqui é uma outra casinha bem doida Essa daqui eu não dei Aqui é uma casinha que já tinha antes, né É, já tinha Já tinha também Mas eu sei que veio uma nova Que são duas casas grudadas Porém elas são meio raras Ah, olha aqui essa nova igreja Essa nova igreja é bem legal, sabe por quê, ó Olha aqui as novas decorações Esse branco e amarelo Que tá se destacando bastante nas vilas E olha, temos suporte de poções Então, sempre quando a gente achar uma nova vila A gente vai ter um suporte de poções Pra pegar em vez de ter que fazer ele Isso é muito bom Isso é bem bom mesmo Mas eu não dei sorte de achar as casas raras Porque tem outras casas mais bonitas Que são as mais raras Olha aqui esse novo bloco Aqui eu não sei pra que serve Tá, aqui tá normal Faro de feno É Aqui tá, por enquanto, a mesma coisa Tem agora Novos porcos Novos porcos Novos animais Além de cavalos Aqui Continua com essa parte aqui Onde tem o sino Tem a decoração de flores Eu adoro essa decoração aqui Eu já conhecia Antes mesmo deles adicionarem Antes mesmo de eu ter O Minecraft original Já conheci Essa decoração Ok, eu vou ter que dar locate em outras vilas Em outras vilas Pra poder ver, né No que dá Porque eu não consegui achar as casas raras Que são as mais bonitas O barro locate me ajudou A encontrar uma nova vila Estão me teleportando aqui Tá Jogado Mas já, já Carrega Não é possível Que eu não dei sorte De novo Véio Tem um posto Exatamente Do lado Do negócio Gente Isso é muito raro Véio Eles estão matando Os villagers Que porcaria Eu não vou Não vou Não vou proteger Os villagers Por mais que eu não queira Que eles morram Essa vila aqui Tá bem pequenininha Achei a casa rara Aqui, olha, gente Essa é uma das casas raras Que são duas casas simples Que vocês já viram Só que elas juntas Olha Tem até a cama Aqui, ó É exatamente duas casas Só que elas estão presas Olha Tem esmeralda Isso é bom Massa também é bom Mas eu não sei Por que eu tô pegando isso Porque eu tô no criativo Né, mas Tudo bom Olha aqui, véio As barracas Olha aqui Que eu falei das barracas Aqui com abóboras Nossa, véio Que estranho Esses villagers Parecem ser meio iluminati Não spawnou novamente O golem de fel Que era pra estar spawnado Aqui tem mais uma outra barraca Véio Tá spawnando seguido Esses bichos Ok Demos sorte De achar Uma Não Não Não, não Não é Véio É um lugar totalmente fechado Não tem como Vim aqui Que bizarro Véio Tem outras casas raras Além Além dessas aqui Tem outras casas raras Ó, tem mais vila pra cá Eu não percebi Isso daqui Nossa, mas a vila é grande Retiro que eu disse Ok Uma vila Uma casa normal Vamos ver mais Mais uma outra Aqui tem uma grandinha Que eu vi que ela é meio grandinha Ok Tranquilo com o village de manto verde Mas cada É, essa daqui é assim Também não é Tão Tão Fácil assim De achar Eu acho Olha, eu gostei dessa praça Véio Que legal Eu não sabia Eu vi que tem mais uma casa soterrada Aqui, ó E ela tem chaminézinha E tudo Esses villagers Estão modernos, hein Tô gostando desses villagers Estão engraçados Véio A casa inteira tá soterrada Aqui tá soterrado por terra o negócio Que show Aqui tem um novo bloco Olha aqui Gente Ai Que legal Ah Não aparece nada aqui Uma Uma carinha de triste Olha aqui Aqui tem um novo bloco Essa casa aqui Gente Eu não sabia que tinha essa casa aqui Sério Eu não sabia que tinha Eu gostei Essas villas estão bem legais Eu realmente gostei É uma pena que Desgracento lá Tão matando os villagers aqui Ai Que susto Eu já era uma ovelha rosa Na verdade Era um Meio estranho, né Juntarem os porcos Com as ovelhas Com esses villagers Tão modernos Isso acontecer Ok Vou procurar mais Eu vou procurar outra casa Lá que é rara Já voltou Gente Eu tinha me esquecido também Eu tenho que mostrar As vilas de Savan Isso vai ser difícil Eu ainda vou ter que mostrar As vilas do Bioma de Nef Véio É muita vila Eu consegui E nem demorou tanto Véio Porque não tem nenhum villager aqui A vila tá totalmente Parada Sem villager Mas eu adorei essas casinhas Olha Elas são de Elas são de neve Elas são de gelo E criativo Olha isso Véio Casinhas de gelo Que legal Agora começou a spawnar a village Elas não são tão grandes Mas São Tão legalzinhas Olha isso Meio apertado Na verdade Mas Olha essa casa Véio Que show Essa casa Meu Deus Que legal Aqui olha Eu tenho A crafting table De flechas Uma mesinha Maior casa Que eu vi Nessa vila E as outras São tudo pequenininhas Mas que legal Caraca Ok Agora eu quero ver Como é que ficou As vilas Da savana Eu juro pra vocês Que eu nunca vi Eu dei muita sorte De quando eu me teleportei Eu acabei indo Numa vila De savana Eu só acabei vendo O poço Só dei uma olhadinha E vi o poço Daí agora Eu dei uma olhada Meu Deus É feito com Terra Olha isso Véio As plantações Tudo bugada Olha essa casa Véio Eu nunca esperei Isso Mais um suporte De poções Caraca Nossa Essas vilas Estão muito importantes Elas tem Várias coisas Decorativas Como Terra Cota Cama Sinos E E ainda Coisas necessárias Tipo Suporte De poções Olha aqui Eu não sei Pra que serve Isso daqui Mas ele tem Algum Alguma função Não sei qual é Mas Véio Eu adorei Essas vilas Cara Esse Minecraft Tá incrível Sério Se vocês tem Minecraft Instalem Esse snapshot Pelo amor de Deus Instalem Gente É muito legal Tem até uns Bannerzinhos Marrons O poço Esse poço Aqui é bem Diferente Na verdade Olha Tem até um Piscina Normalmente Essa casinha Aqui é mais Ela parece Eu não sei O que é isso Daqui Mas Eu gostei Pena que A vila É pequena Olha aqui Só tem isso Essas plantas São bugadas Aqui 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 Eu não vi Isso daqui Caraca Véio Que show Caraca Olha aqui Olha aqui Decorativo Duas portas Casinha Grandinha Bem decorada A crafting table Pra flechas Véio Eu tô amando Isso daqui Nossa Que legal Véio A vila não era Tão pequena Quanto eu pensei Mas é pequena De qualquer jeito Olha Só tem Essa casa Essa casa Aquela 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 E essa Mas eu gostei Essas casas São muito Bonitas Gente São muito Bonitas Sério Eu adorei Ah Não vi Essa daqui Também É a mesma Coisa Mas eu não Tinha visto É a mesma Coisa Mas Cara Como Como Jair Vocês estão Indo Bem Nesse Negócio Tá Louco É uma pena Que as vilas Do deserto Continuam A mesma Coisa Eu Eu tô Eu tô Ansioso Pra quando As vilas Do deserto Mudarem Meu Deus Vai ser Incrível Incrível Antes era um negócio Antes eu não tinha problema com o templo Que eu sempre achava templo Agora eu tô sempre achando Navio Naufragado 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 Eu até Até hoje Tenho dificuldade Mas eu sempre tô achando Esses navios Cara Que estranho Navios Barcos Tanto faz Gente Olha aqui Spawnou um gatinho Do nada Não fui eu que spawnei Ele simplesmente spawnou Esse daqui É da nova atualização Aqui eu achei Essa casinha De bruxa E Será que ele pertence A bruxa Porque ele é preto Ele é preto Não que gatos pretos Eu não acredito que gatos Que gatos pretos Dão azar Né Mas eles poderiam representar isso Esse bicho corre demais Velho Ele é muito assustado De onde é que saiu a bruxa Eu examinei a casa Não tinha nada Velho do céu Esses bichos tão estranhos Eu tô falando que é novo É da nova atualização Não um desse snapshot É um snapshot De antes Do 1.14 Não dessas casas Essas casas já estão aqui Há muito tempo Pra quem conhece Minecraft Sabe Mas o que eu tô falando É do De spawnar gatos Assim Sabe Sem ser guajate Meu Deus Jaguatirica Eu não sei O que tá acontecendo Comigo hoje Isso Sem dar barra locate Achei uma nova vila E de novo Tem aquelas casas juntas Não Não é possível Que não tenha casa Que eu quero Não tem aquela casa Novamente Velho É muito difícil Daquela casa aparecer Tem um monte de casinha Diferente Coisa Mas aquela lá não Aqui ó Esse daqui Mas tem algumas diferentes Aqui Tipo essa ó De novo Mas eu não achei Novamente Aquela casinha Eu não acredito Nisso Mais um navio Naufragado Eu ainda não sei Se eu tô falando Certo Milagre Eu já tô começando A ficar irritada Eu já achei Outro aqui Meu Deus Do céu Ah eu tirei Um print disso Daqui que eu achei Não mundo Eu achei Outra vila E não Tem A casa Mas tem essa nova Essa sim É a ferraria Olha aqui Tem esse negócio Novamente Essa sim É a ferraria Mas é praticamente A ferraria Que eu conheci Antes Ahn Olha Eu encontrei Essa nova Casa Acho que eu já tinha Numa dessas Ó Um lado Com decoração Aqui ó Ahn Vamos ver Eu achei Outras casas Aqui Essa aqui Ó Bem doida Ahn Ver mais 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 Aqui ó Aqui também E também Essa casa aqui Eu não tinha visto Eu acho Na verdade Eu já vi Mas ela não era Exatamente assim Véi Eu vou deixar O bicho escapar Ahn Não Não É Eu não achei Novamente Isso já tá me estressando Acho que eu não vou achar Isso daqui Essa casinha Ah Eu já vi Essa casinha Ai Mas é isso Eu já não aguento mais Procurar Já vai ser meia noite E eu ainda estou jantando Sim Eu vou ter que parar o vídeo Agora Porque tá muito longo Mas Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Pra gente chegar aos 150 Tchau Não tenho nem muito O que falar Tchau